Nas vésperas de Natal, a senhora Marilene de Oliveira Almeida vive um drama. É que ela tem um filhinho de apenas 9 anos de idade, que foi estuprado. Foi constatado isso através do exame do Instituto Médico Legal. A senhora já tem uma suspeita, inclusive essa pessoa está presa. Quem que é essa pessoa? Rogério. Ele está preso na delegacia de Trindade, já que nós estamos aqui no Jardim da Luz. Por que a senhora é suspeita do Rogério? Porque meu filho contou que foi ele que molestou ele. Ele já andava com esse rapaz? Quantos anos esse rapaz tem? Ele tem mais de 35 anos. E eu fiquei sabendo porque meu filho dava muito estranho, comportamentos estranhos, sentindo muitas dores, muitas cólicas, e fazendo as roupas dele tudo sujas, as cuequinhas dele foram jogadas fora, que ele jogou para que eu não descobrisse, que ele ameaçou ele, falando que se ele contasse para mim, ele ia matar todo mundo. Matava meu filho, matava eu, matava o pai, matava a família inteira. Então, meu filho, traumatizado, escondeu isso de mim. A senhora é suspeita que ele tenha abusado dele já durante quanto tempo? E eu acho, sim, que por o exame do IML, que já vi que quando eu pedi para mim revistar ele, como que ele estava, a situação dele, estava numa situação muito triste. E a última vez foi que eu fiquei sabendo, foi a última vez que daí para cá, eu já cuidei de correr atrás da delegacia e tudo, foi dia 1º, quarta-feira de dezembro. Então, eu já levei no IML, já fiz um exame, já constatou, o médico do IML já me deu o laudo para mim registrar a ocorrência, e eu fui registrar a ocorrência e estou correndo atrás do caso até agora. É o seu vizinho? É, vizinho de esquina. Há quanto tempo ele abusou de você? Há uns quatro dias. Ele te ameaçava? O que ele falava para você? Ele dizia que ia me matar e me jogar lá numa casa, perto do mato, que tem um buracão dentro. Ele tinha um facão também? Tinha um facão de cortar bananeira. E a questão do dinheiro? Ele falou para você pegar o dinheiro do seu pai, foi isso? Foi. O que ele ia fazer com esse dinheiro e por que ele pediu isso? Eu não sabia. Ele só mandou eu pedir. Aí ele disse que isso não dava para ele. Ele que ia em casa, pegava e roubava e me matava. As informações que nós temos foram passadas principalmente pelo menor, que foram constatadas através de laudo médico, que realmente ele sofreu violência sexual, só que ele imputa a autoria ao indivíduo que foi preso preventivamente, o senhor Rogério. Foi preso preventivamente, mas nós estamos com muita cautela com relação a esse fato, porque foram ouvidos já diretores de colégio, professores do menor, a mãe do menor já foi ouvida, a esposa do suposto autor também foi ouvida e colegas dele do colégio. E a questão da cautela está sendo exatamente para saber até que ponto teria sido este o autor do crime. A doutora falou que tem um material genético, que tem um material das vestes dele suja de sangue, aí vai tirar um sangue meu e comparar com o que tem lá nas cuecas dele. Aí estou feliz, porque eu não devo e é isso aí. Tchau, tchau.